Ok pessoal, agora realmente dando início ao nosso curso, vamos então começar a parte de estrutura do nosso site no Fireworks. Para esse curso a gente vai utilizar as ferramentas CS5 da Adobe, que serão o Dreamweaver e o Fireworks, que é o que vocês estão vendo aqui. Não se preocupe em ficar presos a esse curso, porque a gente vai, como eu já falei na apresentação, a gente vai ver passo a passo como criar as coisas. E todo esse site vai ser feito na mão, ou seja, você vai aprender a fazer todo o sistema do site, todo o gerenciamento, tudo na mão, para você saber como dar manutenção futuramente. Eu tenho recebido vários e-mails pedindo esse curso e é uma grande satisfação estar começando ele agora. Então vamos lá, tendo o seu Fireworks CS5 já instalado na sua máquina, você abre ele aí, vamos aqui em Fireworks Documents, clica aqui, vamos selecionar um tamanho de 1200 de largura por 1300 de altura, resolution em 72, deixa aqui em Pixels, Pixels e Pixels. Ok? Fundo branco, ok. Dando ok ele vai gerar essa página aqui para você, onde você vai começar a estar desenvolvendo o layout, ok? Eu fiz um esboço no papel aqui, onde a gente vai começar a fazer de acordo com o que eu desenhei aqui, ok? Vamos lá então. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que todo site, logicamente, ele tem um topo, tem menu e tem o seu conteúdo. Vamos então exemplificar o topo, vamos selecionar aqui a Rectangle Tool, ok? Fazer um quadrado aqui, você pode fazer de qualquer tamanho, vem aqui na Selection Widget, aqui abaixo, selecione 1000 pixels por 150 pixels. Dê um Enter e ele já vai gerar o tamanho correto, selecione aqui o Fill Category, certo? Vem em Gradient Linear, ele vai gerar aquele linear, só que essa cor não é a cor correta que eu quero. Selecione a cor aqui, vem no preto, muda do preto e vamos colocar um hexadecimal de F4, não. Vamos colocar esse cinza aqui, ó. Esse cinza CCC aqui, tá? Pode ser para o branco mesmo. Clica aqui com a Pointer Tool, selecionando a Pointer Tool, você vai segurar a bolinha aqui do seu gradiente e vai puxar um pouco para cima, ok? E vai clicar fora. Selecione o quadrado novamente, vamos posicionar ele no Y como 0, ok? Com ele ainda selecionado, venham aqui em Align no seu Fireworks S5, deixem marcado Arrange Widget Respect to Each Other, ou seja, ele vai alinhar isso aqui ao palco, relative to Objects, ok? Selecione aqui, vem em Align aqui abaixo e selecione Align Horizontal Center. Clicando aqui ele vai alinhar certinho no centro do nosso site para a gente, ok? Vamos ainda... Vocês podem ver que temos uma régua aqui do lado esquerdo do nosso visualizador e no topo aqui do nosso programa, certo? Se você não tiver com isso aí aparecendo, ó, vem em View e marca o Rollies aqui, tá? Vai estar assim no de vocês, vem em View e marca o Rollies, ele vai aparecer isso aqui. Clicando na setinha do lado, ou seja, na régua do lado, clica e segura e arrasta até aqui, tá? Que vai ser a marcação dos mil pixels do nosso site. Clica novamente e marca aqui para a gente ter uma base de onde vai estar o que no nosso site aqui, né? Deixa eu alinhar certinho. Beleza, é isso aqui que eu quero. Agora vamos aos nossos itens, né? Vamos aqui, de novo aqui com o nosso retanglitool, vamos exemplificar o menu, tá? Isso aqui só é a estruturação, a gente vai fazendo todo o desenho do nosso site. Vamos ver aqui, ó. 150, então eu seleciono ele aqui e eu vou alinhar ele a 150 de Y. Ele vai ficar exatamente abaixo do meu topo aqui, certo? Em seguida, aqui abaixo, isso aqui ele vai ser repetido, tá? Então eu posso aumentar para 1200 mesmo, que eu vou querer ele repetindo no meu site. Vou puxar para a esquerda aqui também e ele vai ficar total ali. Mesma coisa eu vou fazer com o menu, ele vai ser de 1200 pixels também, ok? Em 0 de X e 150 de Y, ok? Essas regras aqui, elas vão nos ajudar a saber aonde vai ficar o conteúdo do nosso site, ok? A gente pode colocar aqui em uma cor mais escura, só para a gente ter uma base do que a gente vai querer aqui. Aqui, ok? Ainda, a gente vai ter aqui um slide, certo? Um slide passando algumas notícias, alguns últimos conteúdos do nosso site. Eu vou colocar aqui de 650, tá? Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente por 300, certo? Você pode ver que eu deixei uma margem aqui da régua e do menu, porque isso aqui vai representar o conteúdo do nosso site. Novamente no retangletor, aqui vai ter uma publicidade, ok? Vai ser até aqui, com uma margenzinha também, olha. Mais ou menos assim, tá? Isso aqui ainda não é o nosso layout, certo? Como eu já disse, a gente só está exemplificando, para a gente saber o que fazer mais para frente. Teremos aqui, nessa parte, últimos posts. Ou seja, novamente aqui, retangletor. Selecionar para o intertool aqui, clicar fora. Vou descer, selecionar o retangletor e vai ser exatamente do mesmo tamanho, só que um pouco menor de 300 pixels. Um, dois, três. Vai ser três pixels de cima para baixo, certo? Aqui vai ficar três notícias. Três últimas notícias, aleatórias. Sempre vai ser uma nova aqui nessa parte. Vamos ter ainda, abaixo, um outro bloco, onde vai ser uma notícia de uma categoria em específico. Três pixels também. E vai ser, acho que, tecnologia, ok? Desse lado aqui, vamos ter... Teremos aqui... Últimos posts, certo? Ele vai pegar todas as categorias independentes, ok? Então, aqui notícias, aqui publicidade, posts aleatórios, últimos posts e um post de uma categoria em específico, certo? Ainda teremos aqui abaixo, olha só. Deixa eu exemplificar aqui. Vai ser mais ou menos de uns... Assim, mais ou menos de uns... 270 ali, ó. Arredondar para 270 e vamos colocar de 110, ok? Vamos dar um... Um, dois, três pixels. Vamos... Ctrl C, Ctrl V. E eu vou puxar para cá, ó. Ainda está pouco, então... Ainda bem que a gente já olhou, né? Então, vamos aumentar aqui para uns... 290 ali. 300 logo. 305. 305, Ctrl C, Ctrl V. Ainda está pouco. É que eu quero colocar algumas notícias aqui embaixo também. Então, vamos aumentar para 312. A gente pode... Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V agora para a gente ver se... Eu acho que aqui já está bom. Então, a gente pode apenas dar uma separada aqui, ó. Puxo para cá para a gente ver como é que vai ficar, ó. Então, eu aumento aqui para 315. E daqui também para 315. Acho que aqui já está bom. Posso copiar os dois. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou descer aqui para baixo, ó. Ok. Vai ser aqui. Eu acho que 315 ainda está pouco. Vai ser uns 320 logo aqui, ó. Certo. Então, delete aqui nesse. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, perfeito. Esse de baixo eu posso apagar e o daqui eu posso copiar. É bem isso que eu quero. É essa distância que eu estava em mente aqui. Ok. Beleza. E por fim, aqui a gente pode botar uma rede social. Vai ter aqui, ó. Eu posso até escrever aqui, rede social, ó. Pegar aqui, como qualquer fonte, rede social. Ok. E a gente pode alinhar certinho aqui. Ok. Não está do tamanho certo aqui? Certo. Isso aqui. Ok. Belezinha. E o footer a gente pode ir fazendo depois. Então, essa daqui vai ser a estrutura do nosso site. Ok. Vamos agora para colocar umas cores agora. Vamos colocar mais vida no nosso layout. Que isso aqui é só para a gente saber aonde vai ficar o que aqui. Certo. Vamos lá, então.